Eu vou fazer a intro para a Loe aqui, para o meu amigo Loe, beleza? E a gente é nóis, e é nóis na fita. E aí galera, então eu entro em Ternic, galera. Aqui eu vou deixar só o link dele, né galera, na descrição. É... É que agora a gente vai saber... Pode botar passeio e a gente vai pular? Pode, vai, vai. Pode entrar para a coisa frescinha? Vamos lá? Não é melhor no back, não. Angar vai, vai. Angar, angar. Angar, angar. Isso aí não demora muito. Eu vou te convidar pra ele. Eu vou te convidar pra ele. Eu nunca tinha visto isso. Eu não moro aqui no outro. Quando o malandro se apaixona, ele se pega. Você é o que você acredita, mulher. Eu não sei nem pronunciar. É porque eu acho que os caras colocam o nome, é porque não tem nome na cabeça. Não morro, não morro, não morro. Não morro, cuidado, cuidado. Obrigado por te mostrar que esse amor falso amado. E parabéns a você, que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por te mostrar que esse amor falso amado. Eu queria ver, galera, derrubar a gente 3 contra 1. Gracias. Obrigado. Obrigado, galera.